Olá, tudo bem? Eu sou Valmi Paz do canal Valmi Paz Design Floral. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreva. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma embalagem para uma pelúcia. Se eu for utilizar essa folha de celofane do jeito que ela está, ela vai ficar pequena. Então, praticamente, quando der o laço, não vai ter efeito aqui na parte de cima da embalagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu já tenho aqui duas folhas, e aí eu vou emendá-las em um determinado ponto aqui com fita durex. Então, já cortei aqui alguns pedaços, eu venho com o durex e fixo em uns três a quatro pontos do meu papel. Desse plástico celofane. Daí, a gente vai crescer o plástico e, consequentemente, vai dar volume à minha embalagem, tornando-o bela. Então, eu já fiz essa emenda em quatro pontos. E agora, se eu coloco a pelúcia aqui no meio, olha a quantidade de espaço que eu vou ter. Então, eu vou unir as duas pontas, e aí pego essa outra ponta aqui e essa outra aqui. E a pelúcia, ela vai ficar aqui no meio, tá? Então, depois eu vou unir e vou juntar bem aqui nessa parte. E ela vai ficar com esse enchimento aqui. Porém, para não ficar apenas transparente, eu vou utilizar esse pole, que ele é duplo e que já é de oncinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a folha dessa maneira aqui mesmo, pego o meio dela junto e amasso. E ela vai ficar dessa forma, amassadinha. Eu vou colocar ela aqui na parte do centro, onde eu quero. Venho, seguro, puxo a parte de trás e aí vou juntando as laterais. E aqui eu já tenho o embrulho da pelúcia, onde eu vou ter o celofane e esse pole de oncinha. Eu tenho um laço com gomos duplos. Você tem um vídeo aí ensinando a como fazer esse laço. Eu coloco ele aqui na frente e com essas perninhas curtas que eu deixei do laço, eu vou amarrar aqui atrás. Então, eu dou um nó, venho e dou o segundo nó. E aqui a gente vai ter a embalagem para uma pelúcia. Gostou dessa proposta? Então, curte o vídeo, faz um comentário, compartilha com um amigo. E aí E aí E aí E aí